Boa tarde, um friozinho, um friozinho na barriga, apesar da experiência, mas a gente sente um friozinho na barriga, muita expectativa, não só da gente, mas do que envolve o Botafogo, a torcida está muito esperançosa, o presidente, o clube em si, a cidade, é uma oportunidade única para a gente, para o clube também, de ter o acesso, de disputar uma CLC e, consequentemente, se planejar para o ano seguinte. A preparação está sendo boa, está sendo ótimo, o acondicionamento físico perfeito, o grupo está querendo, o grupo está querendo demais, está bastante entrosado, eu passei por poucas equipes que tenha um grupo que esteja querendo tanto igual esse, é um pensamento único, todo mundo pensando a mesma coisa, em busca de um só objetivo. Muitos jogadores têm essa ambição de despontar e deslanchar no cenário. Tem jogadores consagrados também que estão querendo voltar ao cenário, no meu caso, o caso do César, e com os novos também, que usam a gente como espelho para chegar, de repente, onde a gente chegou. Então, está uma mescla boa, o grupo todo está querendo, dos mais novos aos mais velhos, acho que, esse ano da Liga. Bom, você é um cara muito rodado, muito experiente, que já teve sucesso em vários clubes que passou e sempre chamou a responsabilidade e, na maioria das vezes, acabou dando conta do recado. Você chega aqui ao Botafogo, cercado de grandes expectativas, já vestiu, inclusive, a camisa do Botafogo no Campeonato Paulista, está pronto, está preparado para assumir de novo essa responsabilidade, vestir a camisa do Botafogo e chamar a responsabilidade num campeonato que está sendo muito comentado pela torcida, um dos campeonatos talvez mais importantes aí dos últimos anos do Botafogo. Bom, primeiro, o que se trata de chamar a responsabilidade, eu vou chamar sempre, tanto na vitória quanto na derrota. Eu vou sempre dar a minha cara, sempre estar tentando blindar os jogadores mais novos. E tem que ser assim, não só eu, mas os outros jogadores mais velhos, que já têm uma certa experiência, que já aguentam um pouco a pressão, tirar um pouco o foco dos jogadores mais novos, deixar eles trabalharem tranquilos e chamar a responsabilidade para a gente. É o que eu vou fazer. Enquanto a pressão que eu sofri, a expectativa, isso aí, eu já sabia da responsabilidade, né? Eu, tanto que eu deixei o Guarani muito bem, igual eu estava muito bem, todo mundo gostava de mim, para vir para cá para assumir essa responsabilidade. E eu estou preparado, muito mais preparado do que quando eu cheguei no Guarani. Isso eu posso ter certeza, tanto fisicamente como mentalmente, eu estou bem mais preparado do que eu cheguei no Guarani. E no Guarani eu dei conta do recado e espero aqui fazer o melhor, ainda mais ainda que o acesso. Donis, boa tarde. Você, como centroavante, sempre sofreu muitas faltas, né? Você acaba ficando em muitos lances de costas para os zagueiros, e os zagueiros costumam pegar por trás, enfim, quando você vai dominar a bola, eles já chegam junto com você. Enquanto o Pernapolense, você se irritou com isso e o árbitro acabou te expulsando. Você acha que nesse jogo, jogo treino especificamente, o árbitro exagerou? E como é que foi a conversa hoje com o rapaz da CBF, falando sobre a arbitragem? Alguma novidade? Algum cuidado a mais que vocês vão ter que tomar nesse campeonato brasileiro? Não, o primeiro é que não dá para tirar parâmetro de jogo do Pernapolense, porque eles vieram com um objetivo totalmente diferente do nosso. O nosso era trabalhar, era fazer um bom jogo, e uma preparação para o campeonato. Eles vieram para dar porrada, para arrumar tumulto. Então, não tem como tirar parâmetro. Como eu falei, eu não tenho sangue de barata, ali é uma situação em que eu acabei excedendo um pouco, por conta do jogador que acabou no lance de tumulto com o Augusto e com o jogador deles. Ao invés dele chegar e separar, ele acabou chegando, dando tapa no peito do Augusto, se eu não me engano. Então, isso me irritou um pouco, porque quando você está num tumulto, ou você vai para brigar ou você vai para separar. Você não pode simplesmente dar um tapa e correr, fingir que nada aconteceu. E ali, o lance que me irritou bastante. E o fato do juiz também ter expulsado só o Augusto, sendo que ele fez uma falta dura, de repente, sim, merecia o cartão, mas o jogador que sofreu a falta também levantou e empurrou. Então, ele evitou a agressão. Então, teria que ser os dois, não só o Augusto. Isso vai estressando, vai irritando. Aí, eu tive um momento ali de explosão ali. Na hora ali, eu acabei, no momento do tumulto ali, eu discuti com ele e ele falou que ia me pegar. Eu falei, ah, então beleza. Então, eu vou pegar ele primeiro. Eu acabei sendo expulso. Mas, isso aí eu tenho certeza que isso não vai acontecer no campeonato, porque é diferente. A arbitragem vem com uma postura diferente. Não tem como você bater ou ir num tumulto e agredir sem ser punido. Então, eu fico tranquilo em reação a isso. Minha cabeça está tranquila. Esse tipo de situação não vai acontecer no campeonato. Mas, para a vontade de hoje? Bom, é bom a gente participar, mas a gente sabe que tem a boa vontade de ir do lado de lá, mas a gente sabe que não acontece. Isso não vai acontecer na competição. A gente conversa, ele explica para a gente o objetivo da arbitragem, o que eles passam para o árbitro passar dentro de campo. Mas, no jogo, não é assim. No jogo, é diferente. O árbitro vem em uma postura totalmente diferente. Você não pode falar. E você não pode falar com o árbitro. Isso, na minha opinião, não existe. O árbitro pode te xingar, pode te dar duro, e você não pode falar com ele. Você tem que ficar quieto. Eu acho que isso não existe. Mesmo porque o árbitro ofende o jogador dentro de campo. O árbitro ofende o jogador dentro de campo, xinga, e a gente tem que ficar quieto. Então, isso acontece no jogo. Então, a palestra é bom para palertar um pouco, para a gente ficar ciente do que está acontecendo, sobre as regras. É bom a gente saber sempre das regras, mas dentro de campo, isso aí é tudo diferente do que é falado fora. Mas você sente que a arbitragem está mais rigorosa com relação à reclamação, como vem sendo noticiado, principalmente no Campeonato Brasileiro? Bom, a minha opinião. Era difícil lidar com o árbitro. Eu tenho dificuldade para lidar com o árbitro porque você não tem conversa. Você fala, ele já ameaça a expulsar, já xinga, já briga, e você não pode falar, você tem que ficar quieto. A partir desse momento que deram essa autoridade para o árbitro, que eles não tinham, mesmo assim eles faziam, a partir do momento que deram essa autoridade, agora ficou bem difícil ainda. Então, de repente, é uma falta, você não pode cobrar o juiz da falta, você não pode questionar, você tem que ficar quieto. Ele xinga você, ele fala com você, você não pode revidar, você não pode conversar com ele, você tem que ficar quieto. Então, acho que a linha de campo é um pouco injusta, né? Você ter essa... que tem que ter o diálogo, né? Com respeito tem que ter, das duas partes, mas tem que ter o diálogo, não pode só o árbitro ter razão. Tem que ter o meio termo aí, né? O Zé, em cima disso, você acha que isso pode ser um fato por esse retrocesso que o futebol brasileiro tem vivido com eliminações dentro de campo também, isso aí em relação à arbitragem ou não? Não, acho que não. O que eu penso é assim, eles estão querendo criar uma coisa que é da nossa cultura. Pode ser que eles mudem, mas isso vai ser daqui 5, 10 anos. Eles não vão mudar agora. Essa é a cultura do futebol brasileiro, a cultura do jogador brasileiro. Não tem como ele querer impor uma filosofia que tem lá na Europa, que é diferente. Na Europa, eles já, desde a base, eles já aprendem isso aí. Você falar com o árbitro, você não reclamar, então eles já aprendem da base. E aqui não, eles querem colocar isso aí já no profissional. Eles têm que ter essa postura, eles têm que fazer isso. Mas da base, começar da base, colocar uns dias preparados para trabalhar com a base, dar palestra na base, para o jogador da base já crescer, sobre o profissional já saber o que é, o que ele pode, o que ele não pode, até onde ele pode chegar. Então, eu acho que é uma coisa que, mais para frente, vai dar muito problema. Como deu agora, no jogo do Santos, que o árbitro autorizou ele a entrar e depois expulsou, como esse tipo de polêmica, como deu a polêmica da mão. E como tem polêmicas, eu coloquei na palestra agora, que no jogo, quando eu estava no Guarani, eu sofri uma falta e, de repente, num desabafo meu, eu não xinguei o juiz, nem nada, eu dei um desabafo, que é normal. E o judei me expulsou. Só que ele estava no meio de campo, eu estava dentro da área, ele estava de costas para mim, eu fiz o meu desabafo ali, sem xingar o juiz, nem estava olhando para o bandeiro também, e ele acabou expulsando. Então, isso que fica meio que na... Eu acho que é um excesso também da parte dos árbitros. Deixa eu te perguntar agora, do cuidado que o Botafogo teve nesta última semana, teve o jogo treino na sexta, e depois essa semana seria, teoricamente, só para os ajustes finais. Só que parece que a Prusca ficou meio solta aqui, com o excesso de lesões, o Carlos, o Canela, o Jardel, que é, teoricamente, o seu reserva. É ruim para o Botafogo, e também tem que tomar um pouco mais de cuidado. Ontem eu vejo que pegou bastante pesado no treino, com finalizações com você, mas tem que saber dosar, e esse período de lesões que é difícil para o grupo. É, mas isso aí é do futebol, isso acontece. O Canela já vinha com essa... com esse incômodo no joelho, não foi de agora, não foi dessa semana, na semana passada ele já estava com... com o incômodo, mas estava treinando normal, e fizeram o exame dele agora, e detectaram uma lesãozinha, que também não anda grave. O Jardel foi um lance de felicidade. Ele foi subir para disputar uma bola com o Merita, acabou na descida, pisou no pé do Merita e virou o pé. Isso acontece. Acho que se a gente for pensar nessas lesões, a gente não trabalha. Então eu, principalmente, quando entro para trabalhar, eu não penso em lesão, não penso se eu vou sofrer lesão, eu entro para fazer o melhor. E se eu tiver que machucar, eu vou machucar, se não tiver que machucar, eu não vou machucar, mas se eu não tiro o pé de dividida, eu não deixo de correr, pensando nisso, eu me preparo para o jogo, para o campeonato. Isso aí vai acontecer no decorrer da competição, com o Jardel, com o Podereta e com o Dormigo, com o Fraça, ou com qualquer outra pessoa. Isso aí, infelizmente, a nossa profissão não está sujeita a essas situações. Nunes, acho que todo mundo, torcida, imprensa, e muitos jogadores que vieram aqui comentaram sobre o favoritismo do Botafogo. Botafogo falando que vai brigar pelo acesso, até que vai brigar pelo título. Como é que você vê essa forma de análise dos jogadores, falando em brigar pelo título, em brigar pelo acesso? Você acha que esse otimismo faz bem? Ou você acha que tem que ser um pouco mais precavido e não ser tão otimista assim, passo a passo? Enfim, como é que é o seu discurso com relação ao favoritismo do Botafogo em conquistar esse acesso? Bom, eu não falo em favoritismo, mesmo porque eu não conheço os adversários. Eu falo em confiança. Eu tenho a confiança que a gente vai subir. Isso aí a gente tem que ter. Porque se eu não achasse que a gente tinha a condição de subir, eu não teria vindo. Isso acontece com os jogadores. Se eles não tivessem essa confiança, eles não teriam vindo. Então a gente tem que ter essa confiança. Ponto. A gente não pode levar essa confiança, esse excesso de confiança para dentro de campo. A gente tem que saber que o nosso time é bom, que o nosso time tem qualidade e que o nosso time tem condição de subir. Mas a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que botar a bundinha no chão, tem que dar carrinho, tem que subir de cabeça, tem que dividir, tem que correr o dobro. Porque eu coloquei lá dentro que o nosso time, tecnicamente, é muito bom. Se a gente colocar vontade nisso aí, para bater a gente, é difícil. Então a gente tem que, não pode ficar só confiança, a gente tem que chegar dentro de campo e correr muito. Porque não vai ser fácil. O time a gente tem para subir, mas fácil, a gente pode ter certeza que não vai ser. Bom, o Botafogo vai de ônibus para Brasília enfrentar a equipe do Gama. Como que vai ser essa viagem? É uma viagem desgastante? O que você procura fazer durante a viagem para passar o tempo? São aí, quase, dez horas de ônibus, nove horas. Bom, jogou uma boa cacheta, jogou um bom truco, para bater pala, para escutar música, assistir filme. Acho que não tem muito o que fazer ali dentro. Assistir filme, jogar baralho, conversar, dormir um pouco, porque é difícil dormir no ônibus, mas com essa altura aqui, para ficar meio difícil, mas você cochila ali, não tem muito o que fazer. É tentar arrumar o motivo para distrair, que é o baralho, que é o filme, mas a gente tem que fazer valer esse sacrifício aí, que é essa viagem de dez horas, é que é cansativa. Para aí, a gente vai tranquilo, podemos voltar mais tranquilo ainda, isso vai depender da gente. Eu não quero voltar dez horas de busão com a derrota, isso aí, não quero mesmo. Então, eu vou fazer valer essa viagem aí, vou chegar lá dentro, vou correr muito, para tentar trazer esses três pontos, para pelo menos a viagem de volta, a gente voltar mais tranquilo que aí, pode voltar dez, doze, vinte horas, que não vai fazer muita diferença para a gente não. Desde que a gente volta com os três pontos, acho que vai fazer muita diferença não.